Oi meus amores, voltei, prometo que é o último vídeo de hoje Apareci em todos os vídeos aí com a mesma roupa, bom, vocês não vão ver no mesmo dia mesmo Mas tem que aproveitar o dia que eu tô aí em casa que eu posso gravar pra vocês E vocês sabem que meus vídeos é assim ó, eu tenho que começar a falar enquanto eu quero Enquanto eu tô assim ó, como é que fala? É que eu tô naquela mood, né, de falar Hoje eu vim falar pra vocês sobre qualidade de vida Isso é um assunto que eu tava conversando ontem com um amigo meu em inglês E é um assunto que eu já venho conversando há muito tempo com algumas pessoas Sobre a qualidade de vida em Londres Gente, vocês vão se assustar com o que eu vou falar agora Acho que muita gente vai falar, nossa, Dani é doida Dani não sei o que, porque ela não tá aqui, não sei o que, não sei o que Olha, eu acho o seguinte Gente, eu acho Londres, gente eu falo Londres porque eu moro aqui, tá Então, desculpe as outras meninas que moram aqui na Europa Mas eu acho que Londres, como eu já falei em vários vídeos pra vocês É um lugar muito bom de se morar É um lugar que você tem muitas opções de crescer É um lugar que você vai aprender uma língua nova, uma cultura nova Aliás, várias culturas novas, talvez várias línguas novas Porque aqui mora gente do mundo inteiro É um lugar que você pode sair Que você sabe que você tá em segurança Que você... é um lugar que você pode ficar doente Que você sabe que você vai ter médicos maravilhosos e ser bem atendida Tô falando isso pra quem tá dentro da União Europeia, tá, gente? É... mas também eu acho que até imigrantes sem vício, se eu não me engano Agora tem que pagar, mas eles atendem, tá? Depois vem a nota pra vocês, mas eles atendem É que ninguém nega atendimento a ninguém, não É... é um país cheio de coisas maravilhosas, sabe? É um país, assim, que... Eu não digo bem que eu escolhi pra viver, não Mas foi um país que eu tive a oportunidade de viver Talvez se eu tivesse que escolher um dia entre vários países pra viver Eu não sei se eu escolheria a Inglaterra Mas Londres foi uma cidade que eu tive a oportunidade de vir E, como vocês sabem, acabei ficando É... agora... Eu fico muito triste, assim, de ter que estar aqui pra conseguir os meus objetivos Muita gente falou Mas Dani, talvez se você estivesse no Brasil você também conseguiria Gente, talvez, eu não sei, eu não tô aí, entendeu? E eu... hoje eu vivo muito no presente, sabe? Eu não vou ficar pensando no passado, se eu não tivesse vindo Eu já vim, já tô aqui 10 anos Então não adianta eu ficar pensando lá, assim Ah, talvez se eu tivesse ficado Eu não vou ficar me martirizando Pra quê? Eu vou voltar 10 anos atrás e tentar fazer no Brasil o que eu fiz aqui? Não Então, eu tô falando da minha vida, assim, hoje Mas... Qualidade, qualidade de vida Olha, eu vou falar pra vocês Esses últimos 10 anos Eu sempre morei no centro de Londres No centro mesmo E Londres é uma cidade muito agitada, gente É casa, trabalho, trabalho, casa, metrô Ônibus, casa, trabalho, trabalho, casa É um circo vicioso, assim, sabe? Que não sai dele Claro que eu dei sorte Eu viajei muito pela Europa Viajei pelo mundo Eu tive oportunidades que eu consegui fazer isso Conheço pessoas que estão aqui ao mesmo tempo que eu E não conseguiram viajar Viajaram talvez uma ou duas vezes pra pertinho Mas eu tive essa oportunidade de viajar bastante aqui Então eu não me arrependo Não me arrependo de nada, não, sabe? Todos os anos que eu tava aqui eu consegui ir pro Brasil Eu consegui... Gente, eu mando dinheiro todo mês Todo mês pro Brasil Em 10 anos eu nunca fiquei sem mandar dinheiro uma vez Pro meus filhos Todo mês Eu tenho um compromisso ali de mandar dinheiro Então, sempre consegui pagar minhas contas aqui Então eu sustento praticamente duas famílias É eu aqui e eles lá Tá? Então, assim... Nesse ponto É... Eu acho que eu não tenho o que reclamar Só que agora eu tava de férias no Brasil E... Eu não sei, gente Me bateu uma coisa, assim, sabe? Tudo bem Vocês vão falar que o Brasil tem um monte de problema O Brasil tem isso O Brasil tem aquilo Mas... As pessoas vivem mais no Brasil, eu acho Eu acho assim Lá no Brasil, gente Eu vou falar... Vou ser sincera com vocês Eu... Os primeiros dias que eu cheguei lá Eu não tava com a internet em casa Porque meu irmão tinha acabado de se mudar Depois eles até colocaram a internet Gente, eu não tinha tempo Pra sentar no computador E fazer alguma coisa Tudo bem? Vocês vão falar Ah, mas você tava de férias Sim, eu estava de férias Mas, assim Gente Eu... Eu... Eu curtia Eu saia com meus filhos Eu ia pra praia Sabe? É... Passeava Então, assim Eu não tinha muito tempo O tempo... Eu fico me questionando Como que eu tenho tanto tempo aqui Pra ficar sentada Tudo bem Que eu trabalho num computador Isso me facilita bastante Porque Eu também trabalho Eu já trabalho num computador Tem horas que não tem nada pra fazer E você tá sempre ele esticando alguma coisa Mas o que eu quero O que eu questionei Até com a minha psicóloga esses dias Eu falei Doutora, eu fiquei me questionando Por que que no Brasil Eu não tinha tempo De fazer as coisas, assim De ficar no Facebook De ficar no YouTube E aqui eu tenho tanto tempo Será que eu não tenho vida aqui em Londres? Porque, gente Aqui realmente A vida é muito trabalho Muito trabalho As pessoas vêm pra cá, talvez Pensando assim Nossa, tô indo pro paraíso Mas a coisa é diferente, gente Você às vezes Olha só Tem gente que se muda pra cá Com a família Vem filho Vem mãe Pai, né? Vem o pai A mãe O filho Então, de repente Você pode até ter uma vida familiar aqui Eu não sei Porque eu não tive Então Eu não gosto de falar do que eu não tive Eu gosto de falar do que eu tenho Então, assim É complicado Talvez seja mais fácil Você ter uma vida familiar Você estar aqui com sua família Ter o apoio deles Vai ter mais gente do seu lado Talvez pra você seguir em frente Eu quando vim sozinha Tinha minhas amigas Mas eu vim sozinha Eu não vim com família Então, assim Trabalhei muito Pra pagar as contas que eu tinha no Brasil Pra começar a juntar dinheiro Pra começar a construir uma vida Pra começar a pensar O que eu ia fazer Porque eu não vim pra cá pensando Vou ficar um, dois anos Eu vim pra cá pensando em nada Eu vim pra cá pensando em pagar minhas contas Então, assim Eu não vim com aquela coisa Olha, eu tô indo Eu não posso falar pra vocês Que foi uma coisa muito organizada Porque não foi Foi uma decisão muito rápida Porque se eu tivesse pensado muito Eu não teria vindo Por causa dos meus filhos Então, assim Foi uma decisão muito rápida Foi uma decisão que eu tomei Do dia pra noite E que talvez tenha dado certo Mas a questão que a gente tá falando Tô até saindo lá já Do tópico que eu queria falar Isso é qualidade de vida Eu acho que no Brasil A gente tem uma qualidade de vida maravilhosa Se você tiver dinheiro pra isso Porque você, né Você tem praia Você tem seus amigos Você tem sua família Você tem seu carro Você tem sua casa Você vai no fim de semana Você vai pra praia Você diverte um pouquinho Vem pra casa Relaxa Pega as crianças Vai no shopping Faz o cinema Coisas que eu nunca fiz aqui A não ser quando eu saia de férias Pra algum lugar aí Nesse mundão Ou pro próprio Brasil Então eu comecei a me questionar um pouco Nossa, que tipo de qualidade de vida Que a gente tem em Londres Hoje, aí, Max A gente comprou uma casa Fora do centro de Londres, né A gente tá morando aqui Em Windsor Perto Em Slau Perto de Windsor Que já é Countryside Que eles falam Que seria aí Interior No Brasil Eu vejo que aqui É um lugar mais calmo É um lugar mais família Vou fazer um vídeo depois Mostrando as redondezas Aqui pra vocês Então, assim O que eu quero falar Nesse vídeo pra vocês É o seguinte, gente Se você tá vindo com sua família Se você tá vindo, né Pra se estruturar Não sei Talvez Você pode vir pra Inglaterra Tem lugares também maravilhosos Tem Manchester Tem Liverpool Tem Birmingham São cidades menores Entendeu E que talvez você consiga Ter uma qualidade de vida Até melhor É Eu não sei Minha vida em Londres Sempre foi muito corrida E hoje eu fico me questionando Olha, eu não me arrependo, gente Não me arrependo de ter vindo É Não me arrependo de nada Até porque Como eu já falei pra vocês Eu dei muita sorte Nesse país aqui Conheci pessoas Que me ajudaram muito Isso eu tenho que falar mesmo Pra vocês não pensarem Dani chegou sozinha Não Eu tive pessoas Que me ajudaram muito Eu tive pessoas Que me proporcionaram Coisas Que eu pude fazer Como viajar Pra vários lugares Do mundo Então assim Eu tive pessoas Que me ajudaram Eu tive sorte Tá Coisas que talvez Muitas pessoas Não tenham Então O que que eu acho Da qualidade de vida De Londres Como já me perguntaram Eu acho Se você quer segurança Se você quer crescer Profissionalmente Se você quer aprender Uma língua Se você tá vindo Com a sua família É Você vai estar bem Eu não acho Que essa cidade Te dê A qualidade de vida Não Ela dá pela parte Da segurança Pela parte da saúde Igual eu falei pra vocês Depende de como Que é seu ver De qualidade de vida Se for aquele tipo De qualidade de vida Eu não sei No Brasil Eu me senti mais relaxada Vocês estão me entendendo? Era aquela coisa Ah eu vou ali Não sei Pode ser também Que eu estava de férias Entendeu gente? Talvez a vida O dia a dia Seja diferente Porque já tem 10 anos Que eu saio daí Eu não posso falar pra vocês Como é o dia a dia No Brasil Mas assim Eu vejo pela minha cunhada Que eu tava na casa Do meu irmão Minha cunhada Às vezes ela ia na piscina Com a gente de manhã Depois ela ia Pro trabalho dela Dava aula dela A noite chegava Todo mundo se reunia Jantava Aquela risadagem Todo mundo contando história Rindo e tal E assim Isso eu sinto falta Isso eu sinto falta Porque Acho que muitas meninas Que moram fora Vão concordar comigo Ainda mais que a gente É brasileira A gente tá acostumada a isso Aqui fora Talvez eles não estejam Muito acostumados Aquela coisa da família Aqui eles vão Pra fora de casa Muito cedo Sabe? Você vê que 16, 17 anos Eles já estão indo Morar sozinhos Então Aqui eles não tem Aquela coisa da família Que a gente tem no Brasil Acho que por isso Que pro brasileiro Talvez seja tão difícil Às vezes tão complicado Se acostumar aqui Então eu acho Que Eu não sei gente Nessa parte assim De Questão de Felicidade De qualidade de vida Você tá perto dos amigos Perto da sua família Claro que eu escolheria Ficar no Brasil E Agora aquela parte Talvez de crescimento Profissional Ah É que tem mais segurança É que tem Se você Né Você tem Hospitais maravilhosos Públicos Você tem Toda uma infraestrutura Mas você tem que Lembrar também Que pra Londres Você tem uma vida Muito boa Você precisa ter Muito dinheiro Porque tudo também É muito caro Os alugues são caros Se você quer morar Num lugar muito bom Você vai ter que pagar Muito pra isso É... Roupa, comida Essas coisas Eu não acho tão caro Mas... Eu não sei se vocês estão Me entendendo Onde eu quero chegar Sabe? É... Sei lá Aqui você não vai encontrar Aquela coisa de família Aquela afeição Talvez por isso Muitos brasileiros Tentem ficar próximos A brasileiros Amizade Porque a gente tem Aquela coisa, né? Ai, você tá passando mal Peraí que eu vou ir Te levar uma sopinha Vou fazer um... Aqui não tem isso Aqui pra você ir Na casa de um inglês, gente Você tem que ser convidado Ou você tem que ligar antes Ou... Sabe? Não é aquela coisa Igual aí Então eu quero que... Eu não tô falando isso Pra assustar vocês Mas eu tô falando isso Pra vocês terem também Um... Uma outra visão Do que é morar na Europa Não é chegar aqui E achar também Que tudo é mil maravilhas Que tudo são flores Que, nossa É o melhor lugar do mundo Porque eu acho que não é Bem por aí Mas... Claro que... Você vai falar Ah, Dani Agora você conquistou O que você queria Você já tá... Não Eu faria tudo de novo, gente Faria tudo de novo Sofri muito Chorei muito aqui É... Foram muitos natais Sem eu poder estar com meus filhos Porque eu não podia tirar férias Não tinha férias Foram muitos anos No ano novo Foi muito aniversário Sem participar Nossa, aniversário Então eu nem lembro Qual o último que eu participei É... Dia das mães Nem se fala Então, assim O que eu quero deixar claro Pra vocês É que vocês têm que vir Com muito foco Naquilo Naquele objetivo Que vocês querem Que não é... Sabe? Que aqui você... Você vai encontrar Um país bom De primeiro mundo Mas lembre-se Que vocês não vão encontrar Aquela feição Aquele calor humano Talvez que a gente tenha Aí no Brasil É... Eu acho que era isso Só que eu queria falar Pra vocês Nesse vídeo Gente, se gostaram Dá um joinha aí pra mim Porque vocês me ajudam Muito dando um joinha No vídeo Vocês me ajudam Na divulgação Desse vídeo Vocês me ajudam No crescimento Do canal Vocês me ajudam A estar aqui Cada vez Fazendo mais vídeos Investindo em bons equipamentos E às vezes Vlogs que eu quero fazer Em lugares Que eu quero ir pra vocês Tá bom? Então Um super beijo Compartilhe Favoritem Fique com Deus E até Nosso próximo vídeo E não esqueça De deixar seu comentário aí Que eu também quero saber O que você acha disso aí Que eu acabei de falar Qual a opinião de vocês Beijo Tchau